Repare que no alto do vídeo, um carro de autoescola para na faixa de pedestre para uma mulher atravessar. Mas o carro que vem atrás não freia e bate em cheio na traseira do outro. O veículo capota e vai parar no canteiro central. A mulher de roupa preta é a Cida, dona de uma pamonharia que fica em frente à faixa de pedestres na rua 261, no setor leste universitário. Veja que ela fica entre os dois carros e por pouco não é atingida. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da tarde de segunda-feira e a gente ainda vê aqui o poste que foi atingido pelos veículos derrubado ali no canteiro central. Lá do outro lado da faixa de pedestres, ainda pedaços dos veículos que se envolveram no acidente e eles só saíram daqui com guincho, ficaram muito destruídos, danificados. A Cida, ela está aqui do meu lado, ela aparece nas imagens um pouco escondidinha ali atrás de um poste, mas você estava ali toda vestida de preto. Você tem esse estabelecimento comercial aqui há 13 anos, portanto essa faixa de pedestres é bem familiar para você. É bem familiar. Atravessa ela sempre? Sempre. Alguma vez correu um risco desse? Desse não, mas o pessoal não respeita a faixa. O que você vê muito acontecer? Os motoristas eles não respeitam, às vezes um para, você chega no meio da faixa, o outro já atravessa e é sempre assim. Agora me conta-se do que é que te salvou nesse dia? Foi Deus, só ele. Você me contou também que estava ali com a coluna um pouco travada, normalmente você atravessaria um pouco mais depressa. Isso, eu iria bem mais rápido e ele teria me pego bem no meio. Essa estudante viu o acidente pela janela do apartamento. Ela admite que tem medo de atravessarem faixas de pedestre. Aqui em Goiânia a gente não pode confiar muito, né? É difícil alguém parar. Obrigada. Obrigada.